Toma lobo miséria, ai 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 ai, recarrega, caraca mano, olha os lobos galera, olha os lobos mano, vem vem vem, ai 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 Fala galera, beleza, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal mano, estamos de volta aqui com Far Cry 4 galera, isso mesmo mano, depois de tanto tempo, nós estamos aqui com Far Cry 4 galera Vocês tinham visto mano, que eu tinha acabado com a série de Far Cry, porque eu tinha completado o modo história do jogo né mano, mas hoje eu entrei aqui galera, para me jogar um pouquinho né mano, me divertir, entendeu E vi galera, que tem muita mano, mas muita coisa para a gente estar fazendo ainda, beleza, vou mostrar aqui para vocês ó, em progresso galera, quando você desce ó, vou subir aqui de novo Ali ó, missões da campanha, 32 de 32 completas, beleza, mas tem ali ó, de Shangri-La, 0 de 4, a do Yogi do Red ali, 0 de 4, a do Lojuns, 1 de 4, Fortaleza ainda, falta do Pagamin galera O posto avançado ali, como vocês podem ver, falta 6, torre de sino, falta 3 galera, mas ainda ó, tem muita coisa para a gente estar fazendo ainda mano, olha aqui ó É, tarefas e atividades, caraca galera, eu vou fazer tudo, beleza, eu vou fazer tudo, prometo Para vocês terem uma ideia ali ó, geral, nós completamos 39,27% do jogo só mano, ou seja, muita coisa, beleza galera Então mano, para quem estava com saudade aí da série de Far Cry, ela vai voltar a partir de hoje mano Se vocês quiserem aí, é, vídeo de Far Cry 4 todos os dias, já desce aquele like aí, beleza, e se quiser live mano, só subir aquela hashtag pesada aí, fechou mano Então é nóis mano, ó, se você não é inscrito no canal, seja bem vindo aí, e se gostar já se inscreve, fechou Galera, hoje eu vou tá começando mano, só para a gente voltar com tudo, eu vou libertar os reféns, como vocês podem ver ali já tá marcado mano Vou libertar os reféns, e vou liberar uma torre de sino galera, porque como vocês podem ver aqui ó, nós não liberamos o mapa todo ainda, tá vendo? Não liberamos o mapa todo ainda, e eu vou tá fazendo isso, beleza? Deixa eu abrir a porta aqui ó, vamos aqui ó, pegar a missão com esse senhor ó Vamos ver mano ó, resgate de reféns, uma fazenda ao leste daqui foi pilhada pela guarda real, agora que não sobrou nada para ser roubado Eles estão tomando os moradores como reféns e vão forçá-los a trabalhar nas minas, beleza, vamos lá salvar eles Eu vou salvar, eu vou salvar, beleza, deixa comigo, aí ó, igual o EJ falou, deixa comigo, beleza? Vamos lá mano ó, eu gosto muito de Far Cry galera, tava com saudade, por isso que eu entrei para jogar hoje Aí eu vi, caraca mano, tem muita coisa para fazer aqui ainda, e como a galera tá pedindo, eu vou voltar com a série de Far Cry, beleza galera? Então vamos que vamos galera, e deixa eu falar uma coisa com vocês, a série de Vida do Crime não acabou ainda galera Como vocês puderam ver ontem, saiu o episódio número 96 mano, que o RD foi preso, e tem muita gente achando que a série acabou galera Mas não acabou, beleza? A série ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer ainda, porque como eu disse, ela vai até o centésimo episódio Olha aqui ó, salve pelo menos dois reféns galera, vamos aqui mano ó, tem quatro para a gente salvar, vamos tentar salvar os quatro né galera Porque só dois não mano, aqui ó, vamos olhar como que tá a área, opa, ali, eita mano, tem aqueles caras lá, aqueles pesadão galera Aqueles caras robocop, deixa eu pegar minha sniper aqui ó, que eu tô com a sniper mano Opa, eu acho que eu consigo derrubar aquele cara ali galera ó, vamos tentar, vamos tentar Ó, aquele lá já era galera ó, aquele lá já era, vamos recarregar a sniper Boa garota, boa, boa galera, linda Entendeu? Agora a gente só tem que fazer o que? Localizar os outros quatro reféns mano Os outros não né, olha lá ó, parece que lá na frente tem ó Um, dois, eita, dois reféns e três soldados mano Faltam mais dois reféns, cadê? Opa, eu vi alguém, ali ó, sabia, tinha visto alguém se mexendo galera Ali dentro mano ó, mas mesmo assim ainda falta um reféns cara Eu vou tá encontrando ele depois, mas vamos finalizar esse cara aqui primeiro Caraca mano, é arriscado o tiro hein galera O tiro aqui é arriscado hein mano, se liga Caraca, acertei só o soldado galera Mano, a mira tá como? Eita, deita, 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 abaixa, abaixa, entra aqui Parece que eles comem, eita tem um baú aqui mano Vocês viram galera, eles deram um grito lá, achei que eles tinham até me encontrado mano Mas não, só achei mesmo Vamos esperar ali ó, parece que vai passar um cara ali agora Esse cara passando, a gente finaliza ele também ó Caraca mano, o cara tá gritando lá ó Vou finalizar aquele dali galera ó Ó, finalizei ele, o da frente nem viu mano Ó, matei mais dois lá galera Mas eles já sabem que tá acontecendo alguma coisa ó Que eles estão procurando mano Eles estão procurando galera ó Encontra aí ó, lazarento Caraca, eu tô como aqui na sniper galera Se eu tivesse certeza que falta só aquele grandão Eu já ia na metralhadora pegar ele Só que como eu não tenho certeza Vamos ir aqui de boa, entendeu galera Pra ver se a gente não faz merda Porque se eles descobrirem a gente, eles matam os reféns cara Vamos com calma aqui então Não tô com pressa Só vamos galera ó Deixa eu levantar aqui né mano Aqui ó, propaganda Vamos tirar essa propaganda aqui do pagaminha Beleza Deixa eu vir aqui ó Porque aqui eu já vou ter uma visão clara do malucão Tentar dar um headshot nele Se liga, achou o corpo, achou o corpo Nossa, tirou na cabeça Linda garota Aí galera Agora a gente pode desamarrar todos os reféns ó Só posso te dar isso Gostaria de ter algo mais, mas só tenho gratidão Valeu cara, tá tranquilo É nóis parceiro Pode sair fora daí agora É nóis, é nóis Tamo junto Eita porra Aqui galera E aí minha senhora É tudo que eu tenho 4.500 Não precisa de mais não Tá bom Eu que achei que eu nem ia receber nada Valeu, valeu, valeu É nóis Aí galera Ah, tinha nada não rapaz É nóis Vamos pegar os baús que estão aqui galera Valeu mano Tamo junto, tamo junto Poupem aí os seus agradecimentos Entendeu Porque vocês podem morrer por uma onça pintada Porque o serjão berranteiro aqui Não vai ficar muito perto não Vamos pegar os baús aqui da área galera E vamos partir lá pra torre de sino Pra gente tá liberando ela Beleza Mano, que saudade que eu tava de jogar Far Cry Que saudade que eu tava Galera, tem muita gente mano Comentando assim É RD, você vai acabar com a série V do Crime A série que mais dá visualização do seu canal Você vai perder muitos inscritos mano Tipo galera Eu fico chateado quando vocês falam essa parte aí Que vai perder muitos inscritos, entendeu Mas É o que eu digo Quem é inscrito de verdade Não sai porque a série vai acabar não mano E mesmo assim Ainda a série vai ter uma segunda temporada Como eu já disse né mano E se liga Como que eu vou dizer Como que eu vou dizer isso pra vocês mano Eu Eu já disse isso uma vez, entendeu Eu sei que dá muita visualização Mas eu gosto de me divertir galera Eu gosto de jogar corridas no GTA Serviço igual matar-mata Última equipe sobrevivente Eu gosto de fazer vídeo de Far Cry De The Runter Que a gente tem Caçar De Rainbow Six Que eu me divirto pra caramba Entendeu Claro que Vida do Crime vai ter Que vai ter segunda temporada Mas Vida do Crime é a série Que eu mais fico sério nela galera Que o tipo A gente faz Mais sério Entendeu Essa a gente brinca também Igual no mod de polícia Eu me divirto pra caramba E tal galera É assim mano Porque eu creio que a gente Não pode levar tudo a sério Se ligou Não pode mano Deixa eu só marcar a torre aqui Aqui a torre aqui mano Aí daqui a gente vai conversando Até lá Como que marca Aí beleza Já marquei Vamos ir nesse quadriciclo aqui De boa Cês então entendendo galera O que que eu quero dizer mano É que tipo Eu gosto da Vida do Crime Mas eu também mano Tem que dar um tempo galera Sem episódios Entendeu Tem Não pode A gente não pode forçar muito Pra não ficar repetitivo Se ligou Claro Vai ter a segunda temporada Em junho Antes vai ter o filme Ainda que eu prometi a vocês Eu vou cumprir Beleza Mas tem que aguardar Cês tem que entender Também meu lado Porque cansa pra caramba Eu também preciso descansar Entendeu Tem meu namoro ainda Com a Suyane Que eu não vou abrir mão dele Nunca Entendeu Se Deus quiser Não vou abrir mão dele Nunca E tipo Eu vou viajar de novo galera Eu já tô adiantando Vixo Tô adiantando 90 vídeos Aí pra mim Conseguir viajar galera Beleza Pra mim ir lá Pra casa da Suyane 90 vídeos É coisa pra caramba Imagina se adiantar 90 vídeos E ter que editar todos eles Mas eu faço isso Entendeu Eu vou fazer por vocês Que eu não vou deixar vocês sem vídeo Entendeu Mas é nóis galera É nóis mano Só vamos Tem muita gente que me compreende Entendeu Tem os que não compreende Que só quer saber De me xingar E falar que vai desinscrever Inimigo galera Inimigo galera Inimigo mano Caraca velho Fui fazer gracinha ali com o urso Aí se liga Você tá achando que você é quem meu irmão Toma aí ó Nossa senhora Ali 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 Toma aí ó Caraca mano Tem outro aqui galera Tem outro aqui ó Cadê 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 Tá aqui embaixo Nossa eu botei fogo em tudo Aqui aqui Olha aqui ó Morre diabo Morre diabo Caraca mano Deixa eu me curar aqui galera Mano do céu Fui matar o urso aqui velho E botei fogo em tudo Veio inimigo Entendeu Tem um rinoceronte lá Que eu tô achando Que eu vou mexer com ele Eita Tem mais aí Ah não É aquele dali mesmo galera Tinha um rinoceronte ali ó Olha ele ali ó Olha ele ali ó Ai meu Deus É dois rinocerontes Caraca Eu vou mexer com esses bichos não Vou sair fora daqui Vou ir nesse carro aqui mesmo Vamos no carro do caminho Do exército real aqui Beleza Mas é isso aí galera Que eu disse a vocês Beleza Eu não posso forçar ninguém A ficar aqui Mas eu vou ficar muito triste mano Com quem vai sair Beleza Mas eu sei que quem é inscrito De verdade não vai sair Vai ficar aí Porque sabe que tem muito Conteúdo novo pra vir Beleza Então você mano Se você é daquele inscrito Firme entendeu Se você é daquele inscrito Fiel mesmo Já deixei Hashtag Eu sou aquele inscrito bolado Mano Beleza Deixa a hashtag Inscrito bolado Inscrito bolado Fechou galera É nóis mano Eu vou dar um corte aqui Quando eu estiver chegando lá Pé da torre de sino Eu volto Beleza Vamos aqui cara Vamos quebrar No meio desse mato aqui Ai aqui Eu acho que tem um Freia 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 Caraca mano Caraca Olha de onde eu ia cair galera Apesar que aqui Dá pra descer tranquilo Né mano Aí Vamos ir cá Doze mesmo Carrega a doze Aí galera Carregamos a doze Se ligou Olha a águia mano A águia também A gente não pode dar mole O que que é aquilo ali galera Ah é o Eu esqueci o nome desse bicho aqui Só sei que ele não Ele não ataca a gente não Menos mal né Vamos fazer o raio Aqui é um baú De boa Grana pra nós Pegamos galera Vamos subir cara Vamos subir no arpéu aqui Já ataca o outro ali Que aqui a gente é igual Homem-aranha Só puxando a corda E subindo de boa galera Aí mano Chegamos tranquilo Vamos tirar essa propaganda aqui Nada de pagamin Pagamin já foi pra vala É vala, vala, vala É nóis mano Eita, eita Parece ter inimigo aqui galera Parece ter inimigo aqui mano Deixa eu pegar até minha metralhadora Tem lobos aqui mano Ó, eles foram mortos por lobos galera Deixa eu correr Corre, corre Onde é a entrada daqui Deixa eu tirar isso aqui Ai ai Os lobos, os lobos, os lobos Sai Ai o controle desligou galera Ah não mano Não mano, o controle desligou galera Ah mano Olha pra tu ver Eu tive que apertar start Porque meu controle desligou Só que Eu tô com pouca vida Aí, olha aí Já era velho Que merda mano Galera, aquela hora Meu controle desligou mano Agora esses lobos vai ver Toma lobo, miséria Ai 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 Recarrega Caraca mano Olha os lobos galera Olha os lobos mano Vem, vem, vem Ai 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 Sai fora, sai fora, sai fora Ah, controle De novo não mano De novo não mano Ah, liga controle Ah galera Caraca O controle me trollou de novo Galera, já fui trollado pelo controle Duas vezes aí mano Na frente dos lobos Só que ali ó Tem um refém ali galera Vamos salvar esse cara Vamos salvar mano Se liga Cadê, cadê, cadê Ali, ali, ali ó Errei o tiro Errei o tiro Errei o tiro mano Acertei galera Ah, é os lobos Olha os lobos Olha os lobos de novo Não, não, não Não, não, não Caraca velho Olha lá, salvei o refém a toa Esses lobos é uma praga velho Esses lobos é uma praga Serão mesmo Se eles estiverem aqui agora Eles vão ver essas miséria Deixa esses lobos vim ó Deixa esses lobos vim agora Vou mostrar pra eles Como é que é que brinca Caraca O controle já me trollou Duas vezes mano Onde é a entrada Dessa mina mano Ali tá fechado Não tem nenhum rapel Olha, aqui tem rapel Aqui tem rapel galera Se liga Ah mano É por aqui ó Será isso mesmo Agora os lobos não vem não Vem cá seus capitas Vocês vai ver Caraca O controle me trollou duas vezes Galera Vocês viram aí mano Vocês viram Deixa aí O que vocês acharam Desse troll aí Que o controle fez comigo Caraca mano Estamos dentro de uma mina aqui De boa né Vamos andar Tem nada pra gente pegar aqui não Vamos andar Tem baú aqui Vamos pegar o baú Tamanho desses ratos velho Que bitelo Tem até rata albina aqui Se liga Ó Rata albina Essa daí eu nunca tinha visto não Se liga Olha pra tu ver Caraca Aqui galera Uma escada Ai a gente sobe Mano Que show velho A gente sobe dentro da 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 torre galera Pela mina Beleza A gente tem que passar Lá dentro da mina Pra gente subir Pula Ai Caraca errei E o medo dos lobos De novo Com medo danado Esses lobos Pega aí Pega aí Pega aí Eita Não tá pegando não Será que bugou Sobe aí EJ Sobe Aí beleza Não tem outro lugar Pra ir É aqui que eu tenho que subir Ou tem que tacar Carrapel Não É aqui que eu tenho que subir Galera Só que agora ele não quer pegar Ah pegou Boa mano Ainda não posso pegar o O rapel Ainda tem que continuar escalando aqui Deixa eu olhar Agora eu vou ter que passar por fora Cadê galera E o medo de cair Aqui Boa garoto Caraca Que barulhão Caraca Caraca Tô escutando nada Direito Só barulho Sai da minha frente Boa galera Mano Eu queria muito achar aqueles lobos Viu Na moral mesmo Sai Caraca Olha o fineco Que a gente vai ter que passar Galera Sai caixa Meu Deus do céu Caraca Não olha pra baixo Não olha pra baixo Taca Boa garoto Linda Boa AJ Caraca galera Esse barulho todo É o vento Ó Tá louco Vamos libertar galera Isso garoto A torre de sino Foi liberada 15 de 17 Santuário Doom Rapana Tem gente Do exército real Ali Triângulo do homem morto Se liga Cofre De confisco Do ER Beleza Ai caramba Já começa assim Miséra Caraca Que susto Olha o controle Desligando de novo Galera Mas beleza Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Beleza Tenham gostado Das trolladas Que o controle Me fez Me desligou Duas vezes Fazendo Eu morrer Para os lobos Beleza galera Espero mesmo Que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Da volta do Far Cry Não se esqueçam De estar deixando Aquele like Se inscrevendo No canal Se você ainda Não for inscrito E ative o sininho Beleza galera Ative o sininho Para sempre que sair Vídeo novo Você ficar sabendo É nóis E se quiserem Que eu faça Uma live De Far Cry 4 Deixa a hashtag Live Beleza mano Então é isso aí Muito obrigado Para assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau